Pedimos ajuda para a doutora Ana Luísa Vilela. A médica tem uma história pessoal de superação. Ela venceu a obesidade mórbida e agora vai acompanhar Jorge durante o tratamento para emagrecer. Depois de conseguir emagrecer, a doutora Ana Luísa passou a orientar pessoas que têm dificuldade em lidar com a balança. O Jorge impressiona por vários motivos. É um menino novo, é um menino ativo e com peso muito alto. E relativamente, é um menino que poderia estar com uma saúde muito boa. Mas a gente vê que as comorbidades dele, que as pioras dele, vêm praticamente da obesidade e da situação que ele está agora. Como os problemas vasculares, como a pressão alta, isso tudo são consequências da obesidade. Um ponto a favor de Jorge. Mesmo acima dos 300 quilos, ele consegue andar sozinho. É um menino que tem que ser tratado, porque ele tem tudo. Ele tem uma idade boa para se tratar, só que ele é muito pesado. A gente vai imaginar que o nosso esqueleto é feito para uma pessoa do tamanho dele, 100 quilos. Aguenta bem, ele tem o triplo desse peso. E concentrar esse peso nas pernas é muito difícil. Isso vai levando a lesões com o tempo e grandes dificuldades. O caso de Jorge é extremo, mas a obesidade atinge quase 20% da população brasileira. O problema é mais frequente entre os homens de 25 a 44 anos. Existem dezenas de doenças que estão associadas ao excesso de peso e a obesidade. O paciente com obesidade, ele não tem uma aeração perfeita das bases do pulmão. Isso por causa da gordura abdominal, que impede que o pulmão consiga expandir completamente. Além de prescrever uma dieta e pedir exames, a doutora Ana Luíza vai dar ao Jorge o suporte que ela teve lá atrás, para ajudá-lo a vencer a obesidade. A senhora chegou a pesar quanto? 120. Eu passei por todas as fases. Eu tive a minha falta de revolta, não entendia porquê. Eu achava que eu não comia o suficiente para ser gorda daquele jeito. Eu sofri muito. Eu fui emagrecer depois dos 26 anos. A gente tem certos preconceitos que já estão enraigados. Acha que ele é um menino preguiçoso, como que ele deixou, como que ele comeu isso tudo. Mas a gente não vê a história que está por trás. Como ele tentou se esconder no começo, ele pode ter pedido ajuda e não conseguiu. A médica reforça que o coronavírus pode ser letal em pacientes obesos mórbidos, como o Jorge. O risco dele é muito grande. Porque se ele pega um vírus dele, se o sistema imunológico dele, ele já é uma pessoa inflamada por natureza. E a gente vê que o grande problema do vírus é que ele causa uma extrema inflamação no corpo. Apesar da idade ser uma coisa a favor dele, mas ele tem um corpo de velho. Ele tem um sistema imune de idoso, sobrecarregado, cansado, machucado. A doutora Ana Luíza examina Jorge. Ela constata que a irisipela provocou uma elefantíase na perna direita. As idisipelas de repetição são uma causa importante. A destruição do sistema linfático causando a elefantíase, que é um grau avançado de infedema. O tratamento dele tem que passar por uma redução do peso. Porque o tratamento das complicações que ele teve, dessa elefantíase, esse tratamento vai ser facilitado a partir do momento em que ele tiver um peso mais adequado, que ele puder ter uma movimentação própria. Nós pedimos para a doutora acompanhar um almoço rotineiro aqui na casa da família, principalmente para ela ver o que o Jorge come e a quantidade que ele come. A quantidade é fundamental nessa hora, doutora, para saber. Também, só que ele vai ter muita fome, ele é grande. Sim. Então, tanto a quantidade quanto a qualidade do que ele come. O cardápio de Jorge pode até ser saudável, mas ainda não é o ideal para emagrecer. Lógico, está balanceadinho, tem carne, tem... Só que assim, a gente tem que diminuir a quantidade de arroz, a salada, tem que ter mais folha do que milho, no caso, que é outra fonte de carne. Tá, mas isso está nesse ritmo há quanto tempo? Antes, ele fazia o quê? Antes, ele comeia de tudo. Quando eu cheguei aqui, eu escondia as coisas de mim. Eu achei caixas de pizza até dentro do olhador. Tchau, tchau.